Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui em nosso canal BRTV Notícias. E neste vídeo viemos trazer para vocês um resumo com importantes notícias sobre o mundo dos famosos e das celebridades. Fiquem até o final deste vídeo para que vocês entendam as três notícias que viemos trazer para vocês, mas antes colabore com o nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações, é muito importante. Pessoal, uma triste notícia, domingo amanheceu muito triste, ator querido de novelas acaba de perder sua vida, fãs estão arrasados, mas antes colabore com o nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações, é muito importante. Sem mais enrolação, vamos para a nossa primeira notícia que é envolvendo um querido ator, e é claro que vocês o conhecem. Estamos falando de Luciano Zafir, vocês curtem suas atuações na televisão pessoal? E de 0 a 10, que nota vocês dão para o ator? E conte nos comentários, é muito importante, bem-vindo a sua opinião. Pois bem pessoal, recentemente, Luciano Zafir precisou ficar internado devido a complicações da infecção pelo coronavírus e teve uma experiência de quase-morte, é isso mesmo. Após todo o susto, ele agora vive uma nova fase em sua vida, tanto pessoal quanto profissional. Luciano Zafir mora em Campinas com a esposa, a cantora Luana Meloni e seus filhos, Mikael e David. O ator, entretanto, já foi parceiro de Xuxa, e juntos, eles são o pai de Sasha. O famoso precisou usar uma bolsa de colostomia durante 10 meses após o susto sofrido na internação devido a um quadro de soblocuzão intestinal, mas a bolsa já foi retirada há pouco tempo. Recuperado, ele já retomou as gravações de sua atração e tem novos planos de retorno aos teatros ainda neste ano pessoal, é isso mesmo. Em uma entrevista para o Portal Caras, o ator abriu o jogo sobre tudo o que vem passando desde que foi infectado pela Covid-19. Recentemente, o artista precisou de uma nova internação, e ao ser questionado sobre o medo de passar por tudo novamente, ele foi categórico. Um pouco de medo sempre dá quando você é internado novamente, mas são coisas que eu tenho que passar, então me dou uns 5, 10 minutos de choro, de tristeza, depois levanto a cabeça e falo, vambora, temos que fazer, disse ele. Questionado sobre o que passou por sua cabeça quando percebeu que poderia morrer, ele respondeu A primeira coisa que pensei foi nos meus filhos e minha esposa. Como vai ser a vida deles sem mim? Eu não quero ir embora, eu tenho muita coisa para fazer ainda, relatou. Sobre a experiência de quase-morte e seu novo modo de encarar a vida a partir de agora, ele afirmou que tudo mudou. Eu acho que você muda a maneira de encarar a vida, todos os princípios mudam, seu tempo mudam. O dizer não acontece com muito mais frequência. Quando você sabe que está falando aqui e agora, e não sabe como vai estar daqui a 15 minutos. Então você procura estar 100%, disse ele. Já sobre um possível aprendizado, após toda a situação preocupante do ator, ele revelou qual lição foi tirada de todo o ocorrido. Eu aprendi com tudo isso, que literalmente nós não somos nada. A gente está aqui hoje e vai embora amanhã. A única coisa que vai ficar é o que a gente fez de bom para o outro. É o amor que você recebeu e o amor que você deixou. A sociedade determinou o sucesso da pessoa pelos seus bens, e que por exemplo, um idoso já é descartável. Mas pelo contrário, o idoso é uma peça de extremo valor, que tem toda uma sabedoria. A gente tem que olhar tanto a parte física quanto a mental. Infelizmente, a sociedade só olha a física. Finalizou o ator, pessoal? Fica aqui a nossa torcida para a plena recuperação do ator. Vamos agora para a nossa segunda notícia, que é envolvendo um querido ator, e é claro que vocês o conhecem. Estamos falando de Humberto Martins. Vocês se lembram dele, pessoal? E de 0 a 10, que nota vocês dão para o ator? Me conte nos comentários. É muito importante e bem-vinda a sua opinião. Pois bem, pessoal. O famoso ex-ator da Globo, Humberto Martins, voltou a ficar entre os assuntos mais comentados do momento após abrir o seu coração mais uma vez. O artista deixou os seguidores mais do que surpresos ao falar abertamente sobre sua saúde. Isso porque o veterano de televisão confessou que teve que lidar com um diagnóstico bastante complicado, pessoal. Quem acompanha os principais sucessos da televisão com certeza conhece o ator. Atualmente, com 61 anos, o artista possui participação em tramas como Totalmente Demais, em Família e Escrito nas Estrelas. Mas para quem não sabe do profissional, ele acabou enfrentando um drama cruel e várias dificuldades em sua vida pessoal, principalmente a lidar com uma doença mortal pessoal. Durante uma entrevista à ex-Paquita André Sorvetão, o ator contou que ficou meses na cama por conta de uma enfermidade. De acordo com o ator, ele foi diagnosticado com uma hepatite severa e perdeu muito peso devido às complicações da doença no início de sua carreira, quando ainda estava se formando na área. Estava me formando na escola de dramaturgia. Faltava um ano para me formar e estava convicto que essa era a profissão que eu queria. Na peça final, fiquei um período doente e tive hepatite. Os médicos não conseguiam entender os índices da doença. Fiquei 3, 4 meses na cama e cheguei aos 57 quilos. Imagine um homem do meu tamanho, tenho 1,80, relembrou o ator. Muita gente acha que Deus não existe, mas foi ele quem me salvou na hora do sufoco e da dificuldade. Não vou ficar usando de religião, nem vou ficar falando em vão, mas teve fases que me senti sem energia, mas busquei uma conexão espiritual. Rezo o Pai Nosso com fervor, sentindo as palavras e isso me salvou muitas vezes. Declarou famoso. Na mesma conversa, o ator confessou que antes da doença, não era tão ligado com a religião. Eu não era muito religioso, fui criado em uma base católica e também tinha uma parte da família do kardecismo. Ao final da conversa, ele expôs o final feliz. Estava mais de 4 meses na cama e teria a prova final na escola de dramaturgia. Primeiro, tive um conformismo, mas depois veio a vontade de agir. Comecei a rezar e pedir. Foi traumático o tempo da doença. Mas talvez isso não seja nem perto de outras experiências, pessoal. Finalizou o ator em sua entrevista. Vamos agora para a nossa terceira notícia, que infelizmente é uma notícia muito triste. Desde que o ano de 2022 começou, o meio artístico perdeu muito de seus astros, como atores, cantores, apresentadores, entre outros. Nesta semana, mais uma perda foi anunciada para a tristeza dos fãs de um querido ator, que infelizmente perdeu sua vida. Morreu neste domingo o ator Gregory Tzin, aos 74 anos de idade. Ele ficou muito conhecido pelo papel vilanesco presidente Charles Logan em 24 horas. John Kassar, produtor executivo da série de ação, confirmou a notícia no Twitter, porém a causa da morte não foi relatada. Ele foi um dos atores mais talentosos com quem eu tive a honra de trabalhar. Mais do que isso, ele foi um ótimo homem. A sua família de 24 horas, que nutria muito amor e respeito por ele, vai sentir muito sua falta. Ele fez sua marca. Descanse em paz, amigo. Escreveu ele. O ator começou a aparecer na quarta temporada de 24 horas, mas Charles Logan logo passou de vice-presidente para presidente, se provando um dos adversários mais ferrenhos de Jack Bauer até a oitava temporada em 2010. Durante sua estadia em 24 horas, o ator também foi indicado a dois Prêmio M's de melhor ator coadjuvante em série dramática e a melhor de elenco em série dramática também. Fica aqui os nossos sinceros sentimentos aos amigos, fãs e familiares do querido ator. E que Deus o tenha. E que Deus o tenha.